O nosso pai, sendo militar, sendo da Brigada, ele fez com que a gente também quisesse seguir essa carreira. E aí ele ingressou primeiro na Brigada Militar, eu sou mais velho que ele, mas acabei ingressando agora depois e é uma grande satisfação estar cumprindo essa etapa da vida e entrando na Brigada Militar agora e carregando o nome dele na turma. Está todo mundo muito ansioso para pôr em prática o que a gente aprendeu e poder ajudar a população na rua. Legenda Adriana Zanotto